Hoje então a gente vai fazer, né, iniciar os dois, a gente aqui pegou obviamente essa parte aqui meio emborrachada, mas o ideal é que seja numa prancha de stand-up, uma prancha de surf, raso, pra você inserir o seu cachorro em cima de uma plataforma pra ele não cair. Detalhe número um, se o seu cachorro tiver com o rabo entre as patas, ele tá com medo, não pode, tem que voltar um passinho atrás. Se o rabinho tiver levantado, legal, curtindo, já avança esse passo. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, prendendo a surfar. Equilibrado, vamos fazer uma onda, vai. Fica, boa. Boa, bebida. Fica, vamos sair lá, sair lá. Sai, liberado, liberado. Não quer sair, não quer sair. Gente, gente, gente. Gente, gente.